E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Ah, olha aí, ó. É, eu acho que ele vai chegar, mano. Talvez já vai ter começado a dar merda. Acho que ele vai chegar a tempo, mas no final a gente sabe que o pessoal tá vivo, né? O Luffy e o Ace não vão morrer. Mas o Sabo não sei se tá vivo, né? Já pensou? O Sabo... Ih, você já pensou que o Sabo morre? Eu acho que morrer não morre. Porque, né? Pesado, mas... É... Talvez... Eles achem que o Sabo vai morrer por conta de alguma coisa. E aí eles encontram depois o Sabo no presente. Ah, ele tá contando. Algum tesouro? Caramba... Caramba... É um clone idêntico no futuro. Luffy e o Luffy se morreram aí. Imagina. Aí ia ser um plot twist. Aí ia ser um plot twist. E aí... E aí Começou Salve, migos! Tá tranquilo, mano? E aí 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 Olha isso, velho Eu acho que esse aqui é o clímax do momento, hein? O bagulho é mó pesado, velho Eu acho que esse aqui é o clímax do momento, né? Eu acho que esse aqui é o clímax do momento, né? Ah, olha aí, ó Mas ele tá mentindo, certeza Tá usando eles Mas eles são muito trouxas também, né? Eu acho que esse aqui é o clímax do momento Ainda deixou os dois presos, velho E aí, ó É isso aí Vai lá, ô trouxa, otário Mas é muito idiota Tem que ser muito idiota Não teve um pingo de desconfiança Ó, abre aí Ó, abre aí Abre aí pra mim, ó Consegui Tá de boa Ó, desespero chegando Opa Mano, posso analisar isso, velho Depois eu vou dar uma olhada lá E obrigado pela LivePix, meu querido Mano, na moral Ó, o Figueiro virou membro aí Tamo junto, mano Renovou quatro meses Ó, o piratinho lá, idiota Com um filme maluco Que tem escrúpulos Que não tem, na real Vai fazer um bagulho desse, ó Olha o bagulho Aí você confia na pessoa dessa Mas tem que ser muito burro, né Vai, Luffy, Ace Arranja um jeito de fugir daí Porque, pelo amor de Deus Como que vai fugir? Ah, ó O saber brabo, tal Como ele fugiu Ô, Miss Não sei não, velho Mas não fala também não aí Quem souber Porque eu só descobri Quando acabar Ai, 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 ai Cai, que merda, mano Ai Nossa, a cabeça dele Feita assim, ó Mano Eu tô achando que é Calma aí Que a gente já tá juntando Teoria nova aqui É o Drago Mano O Sabu tá com o Drago Atualmente Já metia teoria Do nada Ó, que da hora É o Drago O Drago tá Ah, governo maldito Realiza desgraçada O Drago tá O Drago tá Eu não sei como eles vão sair daquele lugar não, velho. Pô, se o Drago realmente pegar o Sabo, ele pegou aquela criança pra cuidar e não pegou o Luffy, mano. Deixou o filho pra lá. Vai ver só assim. Tipo que o pai de anime, tipo, é igual ao Jing, né, mano? Que história é essa, velho? Mano, isso aí já me lembra Black Clover, mano. Eu posso ficar puto, mano. Esses bagulho aí me deixa muito puto. É, é só isso. Olha aí que esses cards tem, ó, olha a cara dele, cara de nojento. Ô, John, obrigado pelo sub, mano. Ah, Tiki, ele vai encher o saco. Já vai morrer, mano. Vai fazer o que agora? Mano, eles já vão morrer, vai infernizar as crianças ainda. Cara, é muito vacilo, mano. Não, ele realmente ficou louco. Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? O que é isso? E ele podia falar em um lugar aleatório, mano, falso. Ah, olha ele. Imagina se tivesse mentido. Ele também é muito louco. Aí, cortou O que é isso, véi? Opa, opa Isso aí foi Haki? Me parece Haki É Haki do Drago, mano? Será? Eu não sei até que nível o bagulho faz Posso estar moscando, pode não ser nada disso aí Mas o efeito parecia Ah, matou Caralho, agora vai ser realmente o clone, mano Vai ter um... Oh, pausa Caralho Caralho